Bom dia, e bom, aquele é um vídeo que se faz só para explicar nossa situação. Primeiramente, o meu nome é Rodinei, e ainda saí no isolamento de Escolha Territurismo, e recebe a testar um texto positivo ao Covid-19, mas recebe o resultado, mas o texto positivo ao Covid-19, é como sentença de morte, se maturei a essa pensa, mas eu tenho que te recebe, para eu chorar, para ficar demorado meus sentidos, minhas horas, etc, etc, para morrer, mas você acusa. E isso tem que te entender. A situação que se passa na Cabo Verde é o seguinte, ontem fazer um vídeo de outras pessoas que se falaram na Tchela Grande, tudo Covid-19, que põe um vídeo na sala, e tudo alguém partilha aquele vídeo lá, dá muitas falas negativas, dá muitas mensagens negativas, você não sabe o que você passa. Na Cabo Verde, que se combate na linha da frente contra o Covid-19, é nós que se assintomáticos, que estamos isolados, obrigados. A força, para morrer, ninguém que se li, que se recebe tratamento. Mentira, nem tratamento. Este dano único remédio que este dano é vitamina C. Às vezes, o que se tene, que ela não podia comprar, vai lá farmácia. Mas mesmo assim, alguém se ataflou, alguém irresponsável, ou alguém faz aquele vídeo lá, mas se recebe tratamento que ele quer lá. Ali, enfermeiros, é meros entregadores de comida. Aquele mulher que mora de Covid-19, é minha avó. E depois, quem mora, que vou fazer o texto, que não acharam tudo positivo dentro do caso. Mas antes disso, que eu bava 12 vezes mais uma corrigência, é que está fazendo o exame, para morrer, porque eu tenho sintomas que eu demonstro aquilo lá. É bem para mim, é que está fazendo o exame. É internado junto com todo alguém normal, para morrer, se eu sabia esse resultado. Depois, quem mora, que vem testar, que vem testar positivo no coronavírus, que não não vem fazer o exame. Minha avó, eu tive um dia internado só, para morrer. Canto que começa a piorar lá na casa, como eu tinha no 20 anos, era diabético, e tinha outras complicações de saúde, e aquilo que usa ali, na linha grande, até eu evolui rapidamente. Então, canto que é internado, eu pôo máscara, nem sequer, eu acabei, para as boas de beber máscara, a morte estava, que, enfermeira, desculpa que as dão a irmã, é que minha avó, mãe, se é um máscara, para morrer, fica até pôr o máscara, etc. Isso que eu tive nem discernimento, eu diria, num remédio, para pagar o mulher de 90 anos, se bem, não é que nós, não é que nós, não é que ele em beijo, ter reje com coisas na roça, etc. Alguém ali, se ali isolado, para combater a propagação de cabo verde, para o nosso cabo verde, o que eu vejo, é irresponsável, não pôr, eu acho que ele não está na nossa casa, não sei, não tem necessidade, não sei, não alastra mais que coisa ali. E depois, se a causa, mais problema, não é que tem esses beijos na casa, se uma causa, não é de mim. mas, se eu nunca faço isolamento na minha casa, que ainda paga 25 conto, é que é crime. Se minha irmã, que está lá de baixo, está sofrido de ansiedade, como eu nunca estive na copa fechada, nessa casa, que ainda paga 30 conto, é que é crime. Você percebe? E a resposta que está da minha irmã, se continua a deixar de crise de ansiedade, mas também isolado o colega, que eu tinha um neto, entre quatro paredes. A mim, para morrer, ainda está de baixo, para onde eu tenho a minha irmã, na área de mulher, é a minha sã, mas eu tenho uma delegacia e saúde, para aprender, lá naquele espaço, que o rapaz faz o vídeo, na sala, onde está tudo, alguém juntado, para eles mostraram, que é lá que eles possam, que a enfermeira dão. Banho de sol, que é bom para pele, é que está deixando, alguém está ali preso, está tomando sol 10 minutos, sol de 5 horas, que já tem vitamina D, para combater, para gerar o melhor. É que está flore, para morrer, mas que pode fazer nada, para tomar sol antes. Você percebe? A nós ali dentro, muita tem falta de água, muita comida é pouco, tudo ali, é que a gente ali, ontem, no lugar já está quase 11 horas, em armaz, em chatear, ali embaixo, tem quase 12 dias, que a gente dará água para beber. Você percebe? Não tem condições, não tem tudo condições, para você fazer o exeulamento na casa, ainda faz ele ir para morrer, dá, chama aquele, um fardo que Deus dá, não se tem bicho, não se tem combate, não se tem jura em a país, na linha da frente, linha da frente de Cabo Verde, é tudo assintomático, de Cabo Verde, é que é profissional de saúde, é tudo assintomático, se exula, ele responde na vitória, ele se chamou, ele se falou assim, bem, eu vou fazer tratamento para Cabo, qualquer coisa ali, aquele cor, olha que eu vou entrar ali, tem PM, tem uma porta com a KM, que ele salta a polícia, ele salta a parede, ele me matou, não se sabe, mas que lhe engança, foi o senhor com medo, olha que eu sinto sintoma, foi o senhor fazer o exame, não, eu fiz o exame com orgulho, eu vou, olha o que eu vou buscar, eu vou buscar com orgulho, de tanques, que eu tenho respeito para alguém, que me encantam, eu vou buscar, eu estou a buscar alguém de dia, carro branco, com o bombeiro, alguém está bem, está filmando, não é muitos vizinhos que filmam, muitos rios para casa, estão mandando vídeo, estão falando, não é muito alguém filmou, eu vou buscar, eu vou ter coronavírus, etc, etc, para eu acusar, para eu falar, tem respeito de imagem, de alguém que estão, eu vou buscar ali, isso que está de uma hora, isso que está de uma maneira, na qualquer país, assintomático, que você recupera na casa, é o que piora, para o dia, o que você está de saúde, ali, você está fazendo, que ele vai para esse flã, mas tem o coronavírus controlado, mentira, assintomáticos, que você isula, que você está de coisa, mesmo assim, você corre grande risco, de dar e vir a casa banho, com 50, alguém infectado, infectado, bem, não comece a ele, estar naquela cama ali, não senti hoje, está queimando, na risco de jardim, mostra o conto, mostra o homem, lhe detado, que já senti, bateu os sintomas, você percebe, ninguém que a sua vida, é verdadeira, inclusive, para saber, quanto mutação que tem, você percebe, então, portanto, você tem grande respeito, para tudo assintomático, que você isolar, para uma equilíquice, com um banho de dinheiro, frente ao governo, obrigado.